Olá meus amigos, mais uma dica bem nutritiva para vocês. Um leite vegetal. Agora nesse momento, tudo que a gente possa usar para aumentar o nosso sistema imunológico é bem-vindo. Este leite, além de ser nutritivo, ajuda a aumentar o sistema imunológico. Olha, no Nordeste, Norte e Nordeste, eles chamam o Caraca, aquele grandão, para a gente aqui de São Paulo, de inhame. Mas o inhame, para a gente, é este aqui, e tem que ser este aqui. Por quê? Ele aumenta as traquetas, é isso mesmo. Este é muito importante. Então eu estou usando aqui, cortado, cru, três batatas de inhame deste tamanho aqui. Vou colocar no liquidificador. Uma xícara de coco. Tá? Pode ser qualquer coco seco, pode ser o coco verde também, tá? A polpa pode ser. Uma xícara. Aqui, por que eu vou colocar um pouquinho só de açúcar e de sal? Uma colher de café de açúcar e menos de meia colher de café de sal. Por que o leite, quando a gente toma, o leite de vaca, não tem aquele sabor misturado de açúcar e sal? Pois é. Então, apesar de aquele sabor, tá? Se não quiser colocar também, não precisa. E um litro de água filtrada. Vamos lá ver. E aí Abertura Na sua casa pode bater mais Lógico Para que o leite Não fique praticamente nada É assim Se você for usar este leite Para preparar um bolo Preparar uma torta Qualquer coisa que for preparar na sua casa Se você quiser, não precisa de coar Agora, se for para tomar Você pode coar Olha que leite lindo que fica, gente Olha só Eu bati pouco, viu? Se tivesse batido mais Aí, essa sobra Que tem aqui Você pode fazer Até um mingau Fazer uma farofa Entendeu? Cebola, bastante cheiro Verde, azeite Todo tempero Pode ralar também Uma cenourinha aí e fazer uma farofa Não tem que jogar nada fora Eu não vou coar tudo Para que o nosso vídeo não fica muito comprido Deixa eu pegar um copo aqui Vou experimentar este leite Eu já conheço Eu já conheço, uso muito em casa Isso aqui você vai preparar Mangal, polo, tortas Para tomar assim, ó Super nutritivo Nossa, que delícia que fica É impressionante Essa combinação Porque o coco tem aquela gordurinha Então tem o mesmo sabor Quase do leite de vaca Só que muito mais nutritivo Gostou das dicas? Das dicas não Da dica Divulga com os amigos Canal André Vezende Passa para as pessoas Porque neste momento Um leite desse aqui Pode ajudar muita gente Um abraço a todos E fiquem com Deus E aí E aí